Vai ser apresentado o novo atacante do Inter, Ener Valencia. Muita festa para receber o jogador aí, Diogo. Sérgio, a festa começou oficialmente agora. A partir das 7h30, a expectativa é que o jogador apareça aqui, junto ao público do Internacional, ao torcedor colorado, que se faz presente aqui no Gigantinho. A partir das 8h, ele concede entrevista coletiva. Vou pedir para o Rogério Aguiar mostrar algumas imagens, porque nesse exato momento, Zé Vitor Castiel, um colorado notório, está fazendo uma apresentação aqui de informações sobre o Ener Valencia. E ele que foi o terceiro principal artilheiro do futebol mundial nessa temporada, ficando atrás apenas de Haaland e Mbappé, com 33 gols marcados. E ele estava na Turquia, onde o Internacional acabou assinando o pré-contrato com ele desde fevereiro. Olha, a banda da Popular do Internacional vai, nesse momento aqui, começar uma festa. E a festa é muito bonita. São bandeirões, o torcedor colorado está aqui presente. A expectativa é que 10 mil colorados se façam presente. Vamos ver aqui um pouquinho a festa da banda colorada, a banda da Popular do Internacional. Há pouco aqui, Certo, eu tive a oportunidade de conversar com uma equatoriana, a Estefânia. Ela é médica, está morando em Porto Alegre, está realizando a sua residência. E ela veio aqui ver o Ener Valencia. Ele é o principal jogador do país, não poderia ser diferente. Então, por isso, ela veio aqui para acompanhar. A festa é muito bonita, a festa é digna do grande reforço que o Internacional contratou em 2023. Vamos ver mais um pouquinho aqui a festa? Muito legal, que festa, hein? Bacana essa festa, hein? A festa é muito legal, que festa é muito legal.